E quem são vocês? Nós somos dois pai e filho. O senhor é pai dele? Pai dele. E você é o filho dele? Sou filho dele, ele está aqui. E qual o talento de vocês? Nós tentaremos desafiar o tempo. Peraí, vocês são políticos, empresários, economistas? O que vocês são? Eu sou ator, mas já fui empresário, não tive sucesso. E atualmente tentamos desafiar o tempo. Entendi. Não entendi nada, não entendi qual talento de vocês. Vamos ver em cena. Você parece que é maluco aqui. Próximo. Tudo legal? Tudo bem, obrigado. O senhor é o? Leão. E ele? Edson Silva. Edson Silva. Nós estamos aqui. E o que traz um conjunto tão heterogêneo? Nós viemos tentar desafiar o tempo. Maravilha. Esse assunto me interessa muito. Vamos ver o que vai acontecer. Então, bora lá. E aí... O que vai acontecer. E aí... O que... Bom dia. Olha o velhinho meu! Agora é a hora, agora é a hora, hein? 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 Devo dizer que é difícil até falar alguma coisa pra vocês, inacreditável. Galera, é só palmas pra eles, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, por favor. Miranda, eu só queria, por gentileza, não posso perder a oportunidade. Eu queria saber mais de vocês, por favor, o nome, de onde vocês são, vou sim perguntar a sua idade, desculpe, mas eu gostaria de saber a idade de vocês, por gentileza. Tenho 75 anos de idade. Que beleza! 75? Vocês são parentes? Nós, nós somos, a dupla, eles chamam a gente de pai e filho. Mas, na verdade, não somos, ele não é meu pai, né? Mas, considero como meu pai. Que lindo! Olha, posso, posso, posso só abusar, desculpe. Não é toda hora que a gente tem uma oportunidade de ver realmente uma coisa fantástica como vocês apresentaram. Vocês podem apresentar mais um pedacinho de alguma coisa ou abusar muito? Podemos. Bárbara, vai filando. Tudo bem, galera? Obrigada. Cara, é incrível! Vocês são incríveis! Eu só queria dizer também que vocês são um exemplo de que resistência não quer dizer idade. E eu espero um dia chegar à idade de vocês assim e com um sorriso no rosto. Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.